Então, estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre desmatamento na Amazônia. Nosso convidado é o pesquisador do INPE, Maurício Silva. A gente estava falando no final do primeiro bloco, Maurício, sobre a situação do desmatamento, de modo geral, na Amazônia, mas eu queria saber um pouco a situação no estado do Pará. Dê um pouco os números para a gente ter uma ideia em que ponto está a situação, se está grave, como é que se pode melhorar. O que é que você me diz? Eduardo, desde 2006 está tendo uma gradativa redução do desmatamento. O estado do Pará seguiu essa mesma direção. Então, em 2006, para você ter ideia, 14 mil quilômetros quadrados eram desmatados. Desses 14 mil, cerca de 7 mil quilômetros quadrados eram responsabilidade do estado do Pará, quase a metade. Hoje, no último dado de 2010, cerca de 7 mil quilômetros quadrados de desmatamento. E desses 7 mil, 3.700. Ou seja, o Pará continua com o mesmo percentual e seguiu a mesma tendência de redução. Ele reduziu de 7 mil para 3.700, mas também seguindo a mesma lógica geral que ocorreu na Amazônia. Então, ele teve uma redução nos números absolutos, mas ele continua sendo, desde 2006, o estado que mais desmata na Amazônia. Antes disso, o Mato Grosso sempre foi o campeão, sempre apresentou números maiores. E o Mato Grosso, sim, esse teve uma redução bem mais vertiginosa. Ele diminuiu de cerca de 4.300, hoje, para 870 quilômetros quadrados. Então, foi uma redução muito grande. Mas, assim, essa redução se deve, principalmente no estado do Mato Grosso, por não haver mais uma grande disponibilidade de áreas para o desflorestamento. Ah, é isso. O mesmo ocorrendo no estado de Rondônia. Então, por isso, o Pará, ele passa a ficar como um foco, como uma região... Tem muitas áreas que podem ser... Exatamente, por ainda ter um remanescente, cerca de 70% do estado ainda é de cobertura florestal. Isso é uma informação muito importante. Então, 70% do Pará ainda é sobre o domínio de floresta tropical. Então, tem grandes florestas sobre essas áreas. Isso não quer dizer que todos esses 70% não tenham tido algum tipo de utilização dessa floresta. Mas ela ainda é uma floresta em pé, diferente do estado de Rondônia ou do Mato Grosso, que já não tem mais percentuais tão altos quanto esse. Vamos falar um pouco das consequências. Muitas vezes se fala de desmatamento, talvez também para o nosso telespectador, você que está nos acompanhando, tenha uma ideia. Quando a gente fala de desmatamento, quais são as piores consequências, as coisas mais graves em relação ao desmatamento numa região como a Amazônia? O que você colocaria em destaque dessas consequências nefastas, vamos dizer assim, para a região e depois para o equilíbrio do sistema, do ecossistema? Bom, primeiro, se a gente tem alguns pontos que a gente deve abordar. O primeiro de tudo é a própria biodiversidade que se perde com isso. Uma grande quantidade de espécies, um arranjo ecológico para que aquelas espécies estivessem ali sobrevivendo, enfim, fazendo parte do ciclo ecológico. Mas só essa natureza, essa natureza bruta também, muitas vezes mantê-la, não tem muito sentido, uma vez que o homem precisa estar ocupando, transformando essas áreas. Mas a transformação por meio do desmatamento remove completamente toda a capacidade de utilização, até mesmo para fins financeiros ou para a própria sobrevivência da humanidade, daquele recurso que é uma floresta que naturalmente estava ali disponível para ser utilizada. Então o desmatamento remove completamente qualquer oportunidade que havia dentro dessa floresta, de utilização desse recurso. Então esse é o primeiro ponto. Uma vez que se remove isso, grande parte do ciclo da própria água, da disponibilidade hídrica, passa a não mais ter as mesmas consequências. Um recente estudo do INPA mostrou que boa parte das nuvens na Amazônia se formam exatamente para levar para a transpiração dessa floresta. Então uma das consequências, se é da floresta que se forma a nuvem, exatamente a gente vai ter uma menor presença de nuvens, uma menor quantidade de chuva disponível, há uma redução desse ciclo de chuvas e isso a gente já começa a ver alguns reflexos, não diretamente ainda apontados com resultados científicos, mas a gente começa a ver que tem tido recorrentes secas muito mais intensas para toda a Amazônia, em áreas que não necessariamente foram objeto do desmatamento. Então há uma implicação direta de mudança de todo esse conjunto de ativos ecológicos que estavam ali disponíveis fazendo parte desse ciclo. A grande questão, o grande embate é sempre isso, como equilibrar, você que é estudioso, como equilibrar o desenvolvimento, que seja de uma forma sustentável, com a capacidade da floresta, do meio ambiente, equilibrando também o meio ambiente. Como é que você vê esse duelo, vamos dizer, que muitas vezes é colocado, que as pessoas muitas vezes não têm uma ideia clara como equilibrar essas duas realidades? Desenvolvimento com equilíbrio ecológico, com o meio ambiente preservado. Bom, é parte exatamente desse patamar, conseguir equacionar isso, diversificar. Em boa parte, um estudo que a gente tem desenvolvido é de que essas áreas têm sido transformadas para a atividade da pecuária. Ou seja, é uma única atividade que vem transformando. Essa atividade acaba trazendo resultados econômicos muito mais pontuais e pouco diversificados. E sofre, então, qualquer intempéria econômica nesse setor acaba sendo dificultador. Então, uma vez que há uma redução do preço do gado, há uma diminuição nessa atividade e ela é a única sustentadora dessa região. Então, isso acaba gerando um problema muito mais sério. Se a gente consegue diversificar com tecnologia, e hoje a gente já tem tecnologia para conseguir fazer, integrar outros ativos, utilizar melhor essas áreas que já foram desflorestadas, a gente vai conseguir gerar um incremento, não só do ponto de vista produtivo, que hoje, se a gente fizer um cruzamento direto entre a quantidade de cabeça de gado e as áreas de pastagem, graças ao dado que a gente gerou, a gente vai ver que a produtividade é muito baixa ainda. Ainda é baixa. Precisa intensificar, mas não apenas intensificar com esse único viés de que a pecuária é a solução para a região. Não, a gente precisa diversificar a própria atividade produtiva para que não haja as oscilações do mercado em geral, porque hoje não se produz mais diretamente, não se produz para o açougue da cidade que está mais próxima. Ele vai produzir muitas vezes para o frigorífico, que vai lançar essa carne no mercado internacional, que vai estar abastecendo mercados de até outros continentes. Então, essa atividade está muito mais globalizada e suscetiva a essas oscilações econômicas. Se a gente diversifica essa atividade no campo... Quer dizer, a monocultura se torna realmente uma coisa, por exemplo, se fala muito da soja, no Mato Grosso se fala muito da soja também no sul. No sul do Pará, que é um cultivo que cada vez mais tem crescido a exportação, tem crescido mais depois para o meio ambiente, isso é cada vez mais prejudicial. É prejudicial, porque é prejudicial não só do ponto de vista ecológico, mas também do ponto de vista econômico. Porque isso não impulsiona um grupo de atividades e essa diversificação para estruturar a economia da região. Ele fica muito voltado a uma economia externa. Uma vez que o preço da soja volte a cair, essas áreas são literalmente abandonadas. E toda aquela estrutura produtiva que havia na região, ela rui, ela quebra e acaba deixando a população, principalmente a mais carente, que é a que estava na borda desse sistema, refém, necessitando de outros recursos e atividades de recuperação do próprio governo, que não conseguem estabelecer toda essa capilaridade nessas atividades econômicas. Depois tem o problema da concentração fundiária, grandes latifúndios, grandes propriedades, que isso dificulta, mesmo no trabalho que vocês fazem de pesquisa, vocês notam que isso também é um fator de dificuldade que aumenta mais ainda. Exatamente. A monocultura, ela exige grandes áreas. A própria pecuária extensiva requer uma grande quantidade de áreas. A agricultura extensiva, essa intensiva mesmo, principalmente a atividade do grão, ela hoje está concentrada principalmente no Mato Grosso por conta dos solos. Ela avança na Amazônia muito pontualmente, mas ainda em regiões onde essa capacidade de solo permite esse tipo de atividade. Então, por isso a gente tem, por exemplo, no Pará, a gente tem algumas atividades na região de Paragominas, ao redor de Santarém. Santarém, principalmente por conta do porto, já não são solos tão bons assim, mas mesmo assim consegue ter um índice de produtividade razoável, mas tem um problema logístico seríssimo. E também tem uma questão climática, porque a grande quantidade de chuvas também não é muito favorável ao plantio da soja. Então, por isso ela acaba ficando numa franja sul, nessa franja sul, principalmente concentrada no estado do Mato Grosso, e ali, então, é o ambiente mais favorável e ali tem se intensificado. E a gente fala, a soja sim está ligada. A gente viu que, por exemplo, a gente fez o levantamento e que na Amazônia como um todo, só 5% das aranjas florestadas foram convertidas para agricultura, essa agricultura anual de produção, principalmente de grão. Só 5%. Mas isso não quer dizer que ela não pressione a atividade do desmatamento. Uma vez que ele tira produtores que antes estavam ligados à pecuária, e esses produtores acabam caminhando para a fronteira do desmatamento. Então, acaba impulsionando lá na frente a abertura de novas áreas para conseguir manter essa mesma quantidade de rebanho. Ou seja, esse produtor sai daqui, ele vai para uma área onde a terra é mais barata, acaba ampliando a sua área de produção, conseguindo assim potencializar mais a atividade da pecuária. Então, muitas vezes, 2 ou 5 mil hectares que a gente aumente de soja, pode estar refletindo isso na fronteira entre 10 a 15 mil hectares a mais de desmatamento de novas áreas para a produção. Porque ele vende uma terra que está a um preço mais alto aqui, vai comprar uma terra mais barata, que está lá na fronteira. Muitas vezes a pessoa não tem consciência dessa, não é? A pessoa que está envolvida, como vocês veem esse grau de conscientização, por exemplo, trabalhando na Amazônia, apresentando esses números, muitas vezes os proprietários, mas também os habitantes das diversas regiões. Como é que está o nível de esclarecimento em relação ao cuidado com o meio ambiente, com a biodiversidade, em relação à monocultura, a essas várias problemáticas? Como é que você analisa essa questão hoje? Ainda é um fator a ser bastante explorado na Amazônia como um todo. O desmatamento, por ele veicular muito facilmente na mídia e em geral, ele tem um alcance muito maior. Mas muitas vezes essa informação, até o nível de escolaridade, o nível de capacidade mesmo de uma informação de maior qualidade para a pessoa que está lá no campo, que está acessando isso, ele acaba não compreendendo efetivamente todo o hall de ações e de elementos que estão envolvidos nesse desmatamento. Para ele o desmatamento é algo isolado e muitas vezes ele nem reflete, não consegue refletir. Ainda há um imaginário, principalmente na região de fronteira, de que a floresta não vai acabar, de que os recursos naturais são infinitos. Ainda existe esse imaginário. Existe muito, né? Ainda existe muito. O que não é, quer dizer, cada vez mais se torna patente que a situação está piorando. Baixa ver a questão climática, se as mudanças climáticas não tem a ver também com o desflorestamento, não é, Maurício? Perfeitamente. O projeto que eu coordeno recentemente, o Terra Classe, ele veio para tentar demonstrar exatamente isso. Essas áreas que foram desflorestadas, no que elas se transformaram? E qual vai ser a consequência disso? Hoje existem modelos para a quantificação de emissão de carbonos e contribuição até da região amazônica para o efeito estufa. Só que a calibração, ou seja, aquele dado mais fino para orientar essas atividades, eles ainda eram muito carentes. A gente tinha alguns levantamentos pontuais, uma estatística que era feita muitas vezes, talvez no sudeste do Pará ou no oeste do Pará, fazia-se um levantamento e extrapolava essa informação para a Amazônia. Esse projeto veio exatamente para qualificar melhor essa informação e a gente ter uma informação espacializada ao longo de toda a Amazônia. Hoje eu posso pegar um determinado município e saber se aquele município está contribuindo para a redução das emissões ou para o crescimo de emissões de gases do efeito estufa. Você está falando dos municípios. Para a gente ter uma ideia aqui, a gente notou nos últimos anos que alguns municípios deram alguns passos e conseguiram diminuir, reverter o desmatamento, melhorar a situação local ali naquela região. Quais são, que municípios hoje se destacam negativamente em relação ao desmatamento aqui no Pará? Bom, hoje, não só de hoje, mas pelo menos na última década, o município de São Félix do Xingu tem sido um município sempre vermelho lá no nosso mapa. Ele sempre tem aparecido como um ponto em que, apesar de todas as atividades de coibição, de fiscalização na região, a atividade do desmatamento permanece. Hoje ele é um município que apresenta o maior quantitativo de desflorestamento da Amazônia. Ele tem cerca de 16 mil quilômetros quadrados desflorestado. Então, é uma área muito grande. É uma área muito grande, também por ele ser um município muito grande. Mas ele está lá já com cerca de 20% da sua área toda desflorestada. Os 20% parece pouco, mas para um município tão grande, a sua soma é muito grande frente aos outros municípios. E ele tem se mostrado sempre com grandes incrementos. Então, é um ponto ali que a gente tem olhado bastante para essa região. Alguns outros municípios também do Sudeste do Pará. O Sudeste do Pará é a região mais desflorestada do Estado, como um todo. Alguns municípios como Redenção, Marabá, eles já têm e já ultrapassaram a barreira dos 40% desflorestados. Alguns municípios daquela região chegam a ter 70% da sua área totalmente desflorestada. Então, não tem nem 30% da floresta original presente nesses municípios. Exatamente por uma intensificação da atividade da pecuária. A pecuária sempre foi a atividade que... A pecuária é a atividade que mais degrada. É a atividade que vem depois do desflorestamento. Ela vem depois. Por exemplo, a gente não pode isentar a atividade madeireira. A atividade madeireira vem muito na fronteira. Ela vem retirando essa madeira. Muitas vezes, onde tem uma facilidade de acesso a títulos da terra, essa exploração de madeira potencializa financeiramente o acesso à terra. Então, a partir disso, vem o desmatamento seguinte, a remoção completa, o corte raso e a transformação disso. Então, a maior parte, 62% das áreas que foram desflorestadas na Amazônia, hoje estão ligadas a uma atividade pecuária. Tem uma cobertura de pasto e não mais de floresta. Um pasto mais, digamos, limpo, um pasto mais preparado, mesmo para a atividade da pecuária. Outro já não tanto, exatamente pela intensificação de uso. Há um certo abandono do próprio pasto. A capacidade dele de produzir vai diminuindo ao longo do tempo. Invasoras vão ocupando essas áreas e o pasto já não fica mais tão bom. Mas como a pecuária, em geral, na Amazônia é extensiva, essa grande quantidade de invasoras que vêm substituindo acabam não interferindo, diminuem um pouco a produtividade, mas diminuem, percentualmente, ela é pouco, impacta muito menos. E a gente já tem cerca de 20% dessas áreas que já foram totalmente abandonadas e hoje tem uma vegetação secundária já com porte florestal. Talvez a gente possa até chamar, em boa parte dela, de uma floresta secundária. Uma floresta que um dia sofreu desmatamento e essas áreas já regeneraram. Então, a gente tem vários... Esse projeto foi interessante porque ele mostrou que houve todo... Há todo um arranjo produtivo, um arranjo de diversidade de atividades na Amazônia que até então eram, de certa forma, desconhecidas de maneira geral. Sabia-se o que se fazia aqui, lá, esse município, aquele outro desponta. Mas para a Amazônia como um todo, a gente não tinha essa informação. Quer dizer, essa interação hoje é muito mais importante e ajuda também a diminuir o problema. E ajuda a compreender o que vem depois. Então, se o desmatamento vem avançando, a gente já... E historicamente, as atividades que vêm depois disso são a pecuária e essa pecuária é de baixa produtividade, a gente já consegue organizar o nosso horizonte de planejamento para saber exatamente onde atuar. Então, precisamos intensificar essa atividade. Se a gente intensificar a atividade da pecuária e diversificar também essa atividade, a gente vai conseguir diminuir a pressão sobre a abertura de novas áreas. Olha aí, nós vamos dar uma pequena parada e vamos retornar daqui a pouco. Você que está nos acompanhando, você dá tempo de beber uma água, tomar um cafezinho, depois retorna para o terceiro bloco aqui com o nosso pesquisador Maurício Silva, sobre o desmatamento na Amazônia. A gente vai conversar um pouquinho sobre o novo Código Florestal, que agora está criando tanta polêmica, sobre o trabalho do INPE e sobre a conscientização que nós, população, que a população de modo geral deve ter para que diminua esses cálculos, esses dados em relação ao desmatamento na Amazônia. Até daqui a pouco.